Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que é muito importante, aí você está apoiando o canal. E já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, que lá tem Reels, tem Stories todos os dias, tem publicações, tem muita coisa legal e vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd React, dessa vez com TK Raps, que é o Spy X Family, Spy, né, espião versus família, que Fat Mai Abreu e Gilmatsu é o do mano TK, né? Então, não esquece, deixa teu like, se inscreveu no canal e ativa a notificação, porque todo dia, meio dia, sai Nerd React, de noite sai um vídeo diferente, além de shorts e coisas, gara aí, live, meu Deus, é muita coisa, a gente tá voltando com tudo. Então, gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e bora pra tela de React, né? Já estamos aqui, ó, deixa o likezinho pro mano TK, obviamente, o primeiro link da descrição vai ser o vídeo original dele, então, mano, tirar a musiquinha aqui, ó, bonitamente, e vamos apreciar aí, ó. Escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais, link na descrição. Carai! Olha! Mano, eu tô amando esse anime, véi. Numa época, onde as nações do mundo travavam uma guerra feroz de informações sigilosas, eu sobrevivi no campo de batalha. Tudo isso porque eu sou o mestre do disfarce. Pode me chamar de Twilight. Twilight! Ah, tá bom, tá bom. Volta, 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 volta. Só tava interpretando o espião do trap. Então vai, dropa. Uhul! Próximo alvo foi selecionado. O líder do partido nacional. Ele ameaça a pégora do leste e oeste. Então entonaliza como o próximo rival. Bianca! Caralho! Caralho! Mano. Eu vou ter que matar Fazendo assassina, tu é sem dó Mato mesmo, esqueça a lista em morte Mato mesmo, meto medo Veja, mando crime bem na ponta do meu dedo Preciso que agora você tá preso em cativeiro Calma aí, calma aí Eu acho que se eu começar assim, ninguém vai gostar de mim Volta pra mim também? Tá bom, vai Muito bom, velho Eu perdi meu pai desde cedo Então me dediquei pra poder cuidar do irmão Eu suportei impiedade Isso prova que eu tive uma enorme dedicação São os autos do ofício Mesmo entre bomba e tiro Vou te fechar em casamento Eu aceito seu pedido no meio desse conflito O anel será o fim da granada Minha família perfeita Mãe assassina, pai espião Com a família completa Posso dar início à minha missão Enganei meu irmão E essa façanha foi por um tri Nós somos os votos E essa será a Operação String Sou o melhor espião Sim, eu sou o melhor espião E essa é a Operação String Passa a sina de aluguel Vou cumprir o meu papel Falto pra te dar Operação String Telepato é diferente Posso ler a sua mente Tô focada na opinião Operação String O tecido do mundo Agora me ofende e dá Operação String Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eles estão admirando o que o vale chegou Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que eu toquei a sua cara porque me irritou Todo mundo sabe Todo mundo sabe Hoje eu quase te matei porque me embebedou Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que nós somos a família forte E que o papai é muito mentiroso O papai é muito mentiroso Sou o Twilight Mundo já parece a Two Eyes Muito elegante Caminhar no Red Party Bebe o seu teste Então não me compare Se vira, vira por Atira sem dor Mexa com minha filha Pague do jeito pior Só me esquece e viva-sou Eu efeito dominó Destruí sua gangue Eu tô de fim fora, ó Ass, 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 assassinando Mato, mato, mato Eu tô matando Pontos vitais Tô acertando E o seu corpo inteiro agora tá paralisando Meu chute cortou a você viu Bruxa desse conto me tornei De vocês eu esconder um segredo Nunca vão saber quanto já assassinei Podia entrar nessa escola Eu tô lendo a sua mente Não me engano, não sou bobo, não, 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 não Você tá me bolinando O professor não tá olhando Então na sua cara eu saco, 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 pãe Mas o foco é na missão Então eu vou seguir o plano Vou fazer muitos amigos e agradar o meu papai Me tornou-me inferior Podia até ser difícil Mas que sabe eu dei um jeito de poder chegar até hoje Eu passei nessa fraude E essa façanha foi por um Tris, Tris, Tris Nós somos o forte E essa será A Operação Strix Sou o melhor espião Pra cumprir a minha missão De início a Operação Strix Assassina de aluguel Vou cumprir o meu papel Faço partida Operação Strix Celefato é diferente Posso ler a sua mente Tô focada não Operação Strix O melhor espião Caraca moleque incrível Operação Strix Operação Strix Fica Raps Spy X Family, moleque Caracoles Negócio é absurdo, gente Operação Strix Mano, amei Amei do começo ao final Eu tô viciado nesse anime Tô assistindo todo Acho que todo sábado sai Tô assistindo todo sábado, pelo menos, né Um episódio novo E tá incrível Sensacional Não quer parar de ver E não tem nada com poder Quer dizer A menina é uma telepata Mas enfim Não tem nada que, tipo Enfim, muito bom, cara Vai ser realmente um anime mais leve Em tese mais leve, né Mas, cara Vale muito a pena assistir Spy X Family Os caras conseguiram aí, mano O TK e a galerinha Conseguiu transmitir o que eu sinto Pra essa música, mano Pra esse rapzinho aí Então, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei Nota um milhão pra isso, mano Lembrando que o primeiro link Na descrição vai ser o vídeo Original do TK Então não esquece de ir lá Deixar o likezão pro cara E uma coisa muito importante Deixa o like aqui Pra fortalecer A gente tá voltando com tudo Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Sempre meio-dia E de noite tem vídeo live E, gente Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Que lá tem vídeozinho Meus E vocês vão curtir A manhã Esse é do moleque doido E o da tema Gente, valeu Falouzinho Fui E aí E aí E aí E aí E aí